Salve, salve galerinha! Estamos aqui com mais um vídeo, olha só quem está aqui na frente de vocês Luscas, camisa 10, do Inter de Milão, é isso mesmo Cara, vocês pediram muito, mas muito, pra eu jogar esse jogo aqui no Roblox, velho Até esqueci o nome, vou dar uma olhada aqui pra ver qual é Bom, esse jogo aqui, mano, é o TPS Ultimate Soccer, mano Aqui eu tô no vestiário, né, mano? Dando aquela relaxada, porque tem jogo daqui a pouco, olha só Já tomei um banhão, me preparei Na verdade, a minha skin é a skin original do jogo, eu não mudei nada Eu só baixei o jogo e entrei nesse Ultimate Soccer pra ver qual é Mano, eu achei bem legal, cara, tipo, é na hora, tá ligado? Tem a arena pra praticar, pra treinar, a gente já vai lá Vamos ver como é que vai ser lá dentro Mas aqui dentro do vestiário é bem da hora Olha aí, mano, tudo certinho Aí quando os jogadores se arrumam, no caso, eu já me arrumei, né? Tô com a minha chuteirinha da Nike, mano, respeita, tá? Respeita o camisa 10 da Inter, velho Vamos ver o que tem mais pra cá Vamos dar uma explorada aqui Por dentro do estádio É, aqui é o banheiro também, né, mano? O cara sai do jogo ou antes do jogo, já toma aquele banhão Pra jogar cheiroso ou embora cheiroso Acho que embora cheiroso todo mundo vai, né, mano? Porque ele põe uma partida, sai suadão No mínimo um banho E tem uma banheira aqui, velho Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá, Luz, caça O que que ele faz? Ah, mano Ele nada na banheirinha, velho Meu Deus do céu, vai Mais uma Ok Tá Vocês estão ouvindo a torcida, né? Vamos dar uma olhadinha O meu time tá perdendo Olha ali O tal do Joe que tá vencendo 6x2 O Inter de Milão Isso não é muito bom Olha aqui, mano Aqui tem uns quadros Algumas coisas aqui que eu não faço ideia O que que é Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no campo Vamos ver o que que tá rolando aqui, ó Tá tendo jogo, mano Ó, o pessoal já tá esperando a minha entrada Mas antes de brilhar nos gramados Vamos treinar um pouquinho Porque é a primeira vez que eu jogo isso aqui, maninhos Tipo, eu baixei e liguei E tô fazendo vídeo pra vocês Nada mais Eu preciso treinar Eu já tô vendo que tem uns comandos ali embaixo 1, 2, 3, 4, 5 Pra dar chute, pra passar Pra dar carrinho, pra driblar Enfim, vamos treinar primeiro, né? Lucas precisa de treino Dá pra treinar sozinho E dá pra ir com a galera Vamos pra galera ver o que que tá rolando Ó, aqui já estamos aqui com roupa de treinamento Não, roupa qualquer, né, mano? Ó, vocês tão... Cara Tipo assim Eu tô impressionado com os detalhes do jogo Por ser Roblox É que assim Eu não conheço Roblox, tá? Eu nunca joguei Eu só vi vídeos Alguns, pouquíssimos vídeos E muito inscrito me pede Lucas, traz Roblox Traz Roblox E eu, cara, resolvi dar uma chance hoje E, mano Eu realmente tô impressionado com os detalhes, tá? Tipo assim Tá bom demais Até o gráfico tá legal, cara Deixa eu pegar uma bola aqui, mano Vamos pegar essa aqui, ó Isso é foda Deixa eu chutar Peraí, eu tenho que apertar no 1 pra chutar Agora vai ser ruim controlar isso aqui no 1, cara Peraí Mano, é meio tenso controlar isso aqui, velho Controla o 1 E solta Como a gente chuta? Ah Ok Meu primeiro chute no Roblox Mano, vai ser Mano, mas é tenso Véi, véi, véi Eu vou passar trabalho pra fazer gol disso aqui, mano Vocês vão ver a pior pessoa do mundo jogando futebol no Roblox Ai, eu quero fazer aquele golzinho lá, mano Será que consigo? Será que o meu bonequinho corre mais? Corre Corre Desgranido Olha aí, mano Dá pra afastar a câmera Ver todos os detalhes possíveis Inclusive, estamos treinando num lugar Que está nevando Deve ser o Canadá, né, mano? Só neva aqui Vamos lá Vamos tentar fazer aquele gol ali de novo Ó, eu tô retinho na bola Retinho, velho Retinho Já tá com o chute selecionado Solta o pé Ok, eu acho que eu tenho problemas graves aqui, né Eu tô chutando muito errado, mano Pô, agora Se eu só levar a bola assim consigo Não, ele não leva muito bem a bola, ó Eu não tô fazendo nem um comando Só tentando levar a bola O bonequinho meio que vai por cima da bola, mano Meio estranho Um golzinho eu quero marcar aqui no treino, cara Vamos lá Deixa eu botar certinho aqui, velho Pô, agora dá pra fazer, hein Mano, perna direita É tudo certinho Solta o pé Vai, Luquinha Faz o teu Se consagra, menino Ai Entrou Entrou o primeiro gol aqui no Roblox Uhul Comemora aí comigo Deixa eu ver o que tem mais Aqui tem a galera treinando Não sou só eu, né Todo mundo tá com skin bonitinho Menos eu mesmo que tô com skin Aqui, aqui, cadê Cadê o Luscas aqui da skin normal Ah, precisamos arrumar você, meu filho Precisamos te dar uma skin digna Então vocês podem me ajudar no comentário O que eu devo fazer, mano Ah, inclusive comentem Quais jogos Eu não sei se eu chamo jogos ou minigames É porque assim, o Roblox tem um milhão de jogos dentro dele, né E como eu não faço parte desse mundo Eu tô meio perdidão, mas Enfim, o que vocês querem que eu faça aí de Roblox Eu posso trazer Posso fazer uma série de Roblox O canal 1 por semana, 2 por semana Não sei se me agradar Porque eu vim ter um milhão de jogos lá de Roblox, mano Eu posso fazer pra vocês Tá, eu quero tentar meter um drible agora, ó Eu vou apertar aqui no 5 3 horas aqui olhando no teclado Vai 5 Sai da frente, tio Eu quero driblar Ih, tô tentando driblar Tô tentando driblar Deu certo? Não deu Tô tentando driblar O que que ele tá fazendo, velho? Perdi até... Ah, sai fora, mano Tô treinando aqui, ó, cara Eu vou te dar um carrinho, mano Sai da minha frente Tá, pera, pera, volta Volta, volta aqui, vai Ah, mano Eu levei um balãozinho, não Eu tô falando Ô, criatura Eu vou te dar carrinho, velho Eu vou pegar na canela Calma Ah, mano Deixa pra lá Eu quero ficar sozinho na minha Aqui, vamos Tá É, mano O drible É meio que ele dá uns balãozinhos mesmo Deixa eu ver se eu consigo passar por cima aqui Não, ó Mas ele meio que passa a bola por cima Meu Deus Meu boneco tá possuído, velho Tem como ser goleiro também Vocês estão vendo ali no número 6 Aí, o que que eu faço? Ah, tem outros comandos ali, ó Que tá... Ô, que da hora, velho Pra o outro lado ele pula também Aqui Nossa, eu gostei, velho Tá, e o 4 que seria Tentar tirar a bola Deixa eu ver se Rola um carrinho aqui Rola carrinho, velho Opa, o cara conseguiu escapar, safado Deixa eu dar um carrinho sem bola Será que vale? Será que tem juiz aqui? Não tem juiz, não Então dá ali, mano Dá ali Pega os caras aí, ó Pega os caras, boa Bom, o 3 seria então Passe longo Deixa eu tentar dar um passe longo, mano E aí você vê ali Em cima dos comandos que eu tô falando Tem... Abre outros comandos Então, tipo assim, cara É bem detalhadinho o jogo Agora não deu certo Meu passe por cima não, cara Vamos chutar lá pra aqui Bancada Errei Ah, velho É difícil, mano É difícil Deixa eu ver aqui Cara, ele dá letra, velho Ele dá de letra Não, mentira Deixa eu tentar acertar a bola Calma, o goleiro tá Chutei o cara Mano Que da hora, velho Na moral Pera Deixa eu virar aqui Arruma, arruma, arruma Caraca Mano, é insano, velho É insano Não, sério Eu gostei mesmo Na moral, velho Eu não esperava Eu não esperava que era tão detalhadinho E tão bem feito assim, mano Pelos últimos jogos que eu joguei de futebol Isso aqui dá um... Mano, é melhor que muito jogo, tá Sem zoeira Sem zoeira mesmo Tá Então a gente já deu de letra Vamos ver o que faz o E também Vamos lá, vamos pro E Vamos pro E O E ele dá um toquezinho por cima, né Tem XZ também Cara, o problema é que é muito comando aqui É complicado, mano Tem que ficar trocando aqui na hora Ok Eu não sei o que ele quis fazer Aqui ele mete um lançamento forte Deixa eu ver aqui no 1 Dá pra dar chute de bike, cara Fake shot Tem um fake shot, mano Deixa eu tentar aqui no F, ó Tem vôleio também, mano Deixa eu ver É, ele finge que vai chutar e não chuta, ó O problema é carregar a bola, só É meio chatinho de carregar a bola Mas se dá pra levar assim Ah, não dá, cara Não dá pra levar muito É, o mais chato é carregar a bola Deixa eu ver o XZ aqui Que ele dá uma bike Ó, caraca Segura essa bike no meio do nada, mano Toma De novo Vai, faz, filhão Toma Tá, deixa eu dar o vôleio aqui, então Vôleio no E É Acerta a bola, filhão Vai É, mais ou menos Mais ou menos Bom, eu acho que eu treinei bastante Vai ser bem complicado jogar Porque O que eu tô tendo mais dificuldade Realmente É carregar a bola, mano Mas olha só, mano Deixa eu ver aqui o drible Que eu também não Eu não explorei muito Talvez carregar O bonequinho às vezes tem poder especial Eu não sei Talvez carregar no drible Seria melhor Ó Que isso Mano Aí muda pro 1 e chuta É o esquema Carrega a bola no drible E depois Mete o chute Eu tenho que ficar olhando o teclado direto Isso tá me dando uma Uma irritação O melhor jeito de carregar a bola É no drible É isso, galerinha É isso, ó Vai driblando aqui Carregando a bola É o esquema O E também É bem apelão Que é um drible rápido Inclusive ele vai levando assim A bola mais perto Ah, ele entra Não, mentira Cara Ele entra dentro Da arquibancada Olha isso, mano É melhor que muito jogo Melhor que FIFA Isso aqui é IEI Aprende aqui, IEI, ó Olha o bonequinho Andando na arquibancada, mano Que da hora, velho Ó, dá pra fazer mó historinha De... Pra fazer série de vídeo, mano Beleza Treinamos bastante Estou exausto, cara Todo mundo tá esperando Eu entrar em campo Camisa 10 Luscas Vamos pro jogo, então Vamos dar show Vem comigo Galera Infelizmente Mudaram o meu time Eu não sou mais Inter Agora eu sou América do México Faz parte Pelo menos a camisa 10 Está em boas mãos Eu treinei bastante Vocês viram Eu tô focado, mano Eu tô focado Eu quero fazer o gol Eu quero levar os 3 pontos pra casa Quem sabe um hat trick Pra pedir música no Fantástico Não sei A única coisa que eu quero fazer É dar show A torcida tá me esperando Vocês aí também Vamos entrar em campo agora Tá aí, Lucas Estreando nos gramados Do Roblox Já entra assim Já entra assim Diretaço Tá rolando ali a bola Pra qual lado eu faço o gol Ok Todo mundo pulou Já vai rolar o escanteio aqui Pera, pera Deixa eu chegar Deixa eu chegar Tô chegando Tô chegando Espera eu Espera eu Bora na área Bora na... Pra fora direto Ótimo Ótimo Bom, aparentemente Eu faço o gol Pelo outro lado, né Nossa Olha o goleiro, mano Quer entregar o ouro aqui, cara Tira aí, velho Mano, ninguém vai pegar a bola Todo mundo é ruim Vamos atrás Pô, vai ser difícil A gente fazer gol lá, cara Ai O 11 tá chegando Tocou bem a bola, mano O legal é que Ninguém tem posição, mano Você joga a qualquer lado, tá Se você é juiz Você é juiz Ah, eu vou pegar aquela bola ali, mano Eu vou meter o drible aqui Bora, bora, bora Chega junto, chega junto Os caras são dribladorzinhos, mano Os caras pulam, levam a bola junto Esse aí é bom, mano Esse cara joga bem Eu acho que eu não vou conseguir nem encostar a bola nesse vídeo Sem zoeira, mano O goleiro deles pegou Vai, 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 vai Tentei Quase roubei Mano Foi gol Ah, mas foi gol pra eles Meu Deus O meu gol é pro outro lado Como é que eu vou saber, criatura? Os caras da Inter Tavam tudo atacando Lá, parecia, mano Eu não acredito Nossa, como eu comecei bem aqui O que a torcida vai achar de mim agora, mano? Milhões investidos no Luskas Jogado fora Não Eu vou mostrar Eu vou mostrar meu futebol Vou mostrar a superação Bora, time Vamos Vamos Clube América do México Olha que tá a bola, velho Ninguém vai Por que que ninguém sai com a bola? Isso Foi, tá valendo Meu Deus Tá bugado isso aqui, cara O cara chutou do meio o campo O que que tá acontecendo? Bom, pelo menos agora eu sei onde eu tenho que fazer gol, né, mano? Vai, Lucas Tenta, 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 tenta Opa, consegui passar Vai Vai Não tô conseguindo chutar a bola Droga Vamos, vamos, vamos Empatamos, Brasil Comemora, comemora Não fez o gol, mas comemora Tu participou da jogada, moleque Tá aí, eu falei pra vocês Confia em mim Confia no Lusquinhas aqui, cara Vamos junto Comemorar aqui com a torcida Todo mundo esperando muito A gente conseguiu Eu nem acredito, mano Não foi eu que fiz o gol Mas eu participei da jogada Como eu falei, né Como eu falei, mano Esse joguinho Tem vários detalhes da hora Até a comemoração ali aparece Seria legal se no FIFA e no PES Aparecesse algo do tipo, né Porque é chato meio que fazer os comandos Às vezes você esquece Qual é o comando de tal comemoração Com a imagem seria bem mais legal Vamos lá, vamos tentar aqui de novo Vou roubar essa bola aqui, ó Passei direto Boa Não deixa a bola sair não, Lucas Droga Lateral Mais perigoso Olha o O Inter vai fazer Vai, 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 vai Pô, mano Por que uma carinha Corre menos que o dele? Droga Chega pesado Não deixa os caras marcar Não Isso Pegamos Agora tá comigo Tá comigo, confia Foi pro lado errado? Não, deu certo Tô usando o drible aqui, mano Ué, o cara roubou a bola Ô desgrama Vai Os caras perderam a bola lá, mano Vai, goleiro Isso Mano Mano O goleiro tá Tá pirado Isso Ah, tô pra Pé do cara, mano Mano, como é difícil isso, velho Quem sabe agora Por que meu bonequinho não corre? Criaturinha Corre É Como eu imaginei E como eu falei no treinamento Conduzir a bola é muito difícil, cara Ou a galera aqui é muito viciada Ou eu sou muito ruim Mas eu acho que é a parte mais chata do jogo Se conduzir fosse um pouquinho mais fácil Seria melhor Também eu sou ruim, né Também isso conta muito Se ele conseguir o passe agora eu entrava sozinho O problema é se ele chutar Também eu não tô acostumado com os comandos ali Tem que ficar trocando rapidão, tá ligado? Descantei pra gente Tá quase acabando aqui o primeiro tempo, mano Ô droga A bola era nossa, juizão Tá de sacanagem Ó, ele errou Vai Droga Não consegui bater Droga Não consegui mudar pro número 1 pra chutar Acabou o primeiro tempo Será que a galera vai pro vestiário? Meu treinador tá aqui, né, mano O cara já vai me meter bronca Porque eu não fui muito bem Vocês viram, né Eu fiz meu máximo Porém É Nervoso, né, mano Estreia sempre é complicado Vamos lá Segundo tempo Aí vamos nós Começou Opa, consegui Chutei a bola Ah, quase, mano Bom, galera E o pior aconteceu Nosso treinador Treinador do meu time Acabou pedindo pra eu sair do jogo Como eu falei pra vocês, mano Estreia, né Estreia sempre é muito tenso Acabei ficando nervoso Não fiz uma boa estreia Porém Pode ser que eu volte melhor Vou treinar mais Vou me dedicar aos treinos Treinar todo dia Treinar chute Passe Dribble Pra ver se eu volto E faço a diferença Mas enquanto isso Vou tomar um banho, cara Vou tomar um banho Porque eu quero chegar em casa De boas, né, velho Eu quero esquecer Essa estreia Que não foi nada boa E vocês Comentem aí Qual o próximo Vídeo de Roblox Eu devo trazer Mano, pode ser criativo Sei lá Pode ser Roblox de terror Qualquer coisa Comenta aí Também comenta se você curtiu Esse jogo aqui De futebol No Roblox Eu achei bem da hora Achei difícil de Controlar ali a bola, mano Poderia ser um pouco mais tranquilo Poderia But Achei o jogo aí Cheio de detalhes legais Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu, galerinha Tchau e até o próximo Fui Tchau 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 Tchau